Faz uma coisa e aí eu fiquei atrás do prédio, uma bonita prédio, um prédio que é mais fácil. Eu já fui. Oi, meus amores, eu estou em Brasília. Primeira coisa que eu quero dizer sobre essa cidade, o que é o horizonte? Horizonte, esse céu, esse imensidão, quanto céu que vocês têm aqui, onde você olha, você vê. É maravilhoso e você se sente tão pequenininho. Nossa, isso com certeza mexe com as pessoas dessa cidade. Eu fiz alguns programas muito legais aqui na cidade, quem é de Brasília, vamos conversar sobre eles. Quem não é, ficam aqui dicas boas pra você quando for visitar a cidade. Quem me levou nesses rolês foi a Experimente Brasília, vou deixar o site deles, foi super legal mesmo a experiência. Bom, primeiro eu fui na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, é um lugar muito importante pra resistência da arte. Hoje o espaço é uma ocupação artística, as pessoas se engajaram pra manter o lugar funcionando, organizado. E eles fazem festas e peças de teatro. E o Konik, que é onde fica a Dulcina, é o lugar onde a galera anda de skate, faz rap e se reúne. E tem umas figuras icônicas, tipo o Natinho, que trabalha há muitos anos numa estamparia lá. E tem muito, muito, muito grafite. É vivo, assim, de arte de rua. Inclusive no subterrâneo do prédio, que é o lugar onde rolam muitas das festas, tem muitos grafites. É um lugar muito legal. Eu fui com o Pedro Sanjão, um artista de rua aqui de Brasília, e ele frequenta o lugar e me contou algumas histórias. Aqui é a pista de dança. Aqui é a pista de dança. Aqui eu já vim numa festa aqui uma vez, que eu fiquei aqui encostado nessa parede aqui, assim, ó. Assim, ó. A gente também conversou um pouco sobre a arte dele e o personagem que ele espalha aqui pelas ruas de Brasília, que é o Gurulino. O Gurulino, ele é uma viagem pessoal sobre como lidar com os problemas da vida de forma mais favorável. Por isso eles são dois personagens. O Lino é a pessoa comum que se pergunta, né, que vive o dilema, que vive o sofrimento, né, de estar aqui sem saber nada, né. E o Guru é a nossa outra parte que meio que dá a resposta. Pelo menos quando você não encontra a resposta, ele fica em silêncio. Nossa, que legal! E você meio que aceita que aquilo é uma resposta também, o silêncio. Seu próprio silêncio sobre aquilo, né. Você se pergunta, pô, afinal, por que a vida é assim? E se não vem resposta nenhuma, você acha aquilo bastante sábio, às vezes, também. Porque é um silêncio quase mestre, né. Então o Guru e o Lino é parte de uma mesma força dentro de cada um. E eu acho que todo mundo tem o seu. E eu tento colocar um pouco disso na rua, tentando conectar com as pessoas. com as partes que são mais essenciais e mais humanas, que tocam todo mundo no dia a dia, assim. Depois eu fui conhecer a Superquadra Modelo 308. E deu pra começar a entender o que é Brasília, ou pelo menos o projeto do que seria Brasília. Brasília não é uma cidade muito evidente, sabe? Tem uma coisa intrigante em Brasília. Você pensar o seu lugar, assim, na cidade, é... não sei. É um pensamento que tá aqui me rondando e ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas se entenderam, me comentem aí como é que vocês se sentem em relação a isso. E o que que acontece com Brasília. Brasília tem o seu quarteto fantástico, né. Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Burle Marx e o Atos Bulcão. E qual que é a ideia da Superquadra? É que num espaço de quatro quarteirões, a comunidade tenha todas as suas necessidades atendidas. Então, por exemplo, escola, correios, bombeiros, segurança, comércio, de tudo quanto é jeito. E num espaço de oito quadras, a parte cultural, como cinema, clubes, centros culturais. A Superquadra Modelo, ela já começa com a igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, que é um projeto do Oscar Niemeyer, tem os painéis lindos do Atos Bulcão na lateral. A imagem de dentro da igrejinha do altar, ela era do Volpe, mas foi restaurada pelo Francisco Galeno. E aí, nesse restauro, ele deixou imagens de crianças em referência às crianças que primeiro viram a Nossa Senhora de Fátima. Deixou algumas bandeirinhas em referência ao Volpe também. Parece que rolou uma polêmica com a comunidade local em relação a essas pinturas. Não sei se ficaram muito satisfeitos, mas agora parece que tá tudo bem. Outra coisa, os prédios no plano piloto, eles só podem ter seis andares por alguns motivos. O primeiro motivo é que seis andares é andar suficiente pra mãe poder gritar pro filho e chamar ele pra almoçar. Depois tem uma relação com outras cidades como Paris e Barcelona, e também tem estudos psicológicos que relacionam a altura do prédio com uma sensação de segregação da rua. O último motivo seria a guerra, a gente tava aí no final dos anos 50, e uma cidade com prédios baixos, ela não tem um efeito dominó se ela é bombardeada. Então os prédios menores, mais espalhados... Enfim, triste isso ser um motivo. Mas gente, o que são aqueles prédios? Me fala. Aqueles prédios no Niemeyer, aqueles vãos livres e fica aquela brisinha e aquela relação democrática com a rua. E aqueles cobogós no Niemeyer, que deve ser uma iluminação assim, transcendental, é muito bonito. Sem contar os diversos painéis do Atos Bulcão nos prédios e nos muros da escola. É coisa assim, um desbunde. O Atos dizia que alguns dos painéis dele eram cocriação com os pedreiros que montavam os azulejos. Ele dava os azulejos pra eles com a única orientação de que eles não criassem padrões, podiam colar eles livremente. É muito bonito, muito, muito, muito bonito. Não, e os jardins do Burle Marx? Parece que ele queria trazer árvores de todas as espécies aqui pra Brasília, o que, né, não dá pra rolar muito por conta do clima e tal, parece que muitas morreram. Teve que ter um estudo aí pra replantar e ver o que que dava mesmo aqui na cidade. Mas parece que tem um calendário das flores e as floradas que ocorrem ao longo do ano, durante o ano. Que coisa maravilhosa. Outra coisa maravilhosa é que tem muitas árvores frutíferas aqui. E tem até uns aplicativos pra você localizar essas árvores e, sei lá, comer a fruta. A Marielle, que é aqui de Brasília, que me recebeu, que é uma querida, maravilhosa. Ela diz que ela vai com o filho dela pegar a jabuticaba, mora, sei lá o que que ela foi catar com o filho, pra fazer geleia. Então isso é demais, isso é demais. Agora sim, né, gente, realidade. Existe uma gentrificação, uma especulação imobiliária. As áreas, essas áreas das superquadras, elas não funcionam exatamente como o projeto. Tem sucateamento dos espaços, das escolas. E parece que 54% das pessoas que moram no projeto piloto trabalham no governo federal. Bom, daí a gente foi visitar a Torre de TV, que tem uma vista de 360 graus de Brasília. Você pode subir lá, é grátis. E o papo que eu achei mais curioso é você pensar Brasília na época em que ela foi projetada. Então os anos 50, 60, o que que tinha de mais moderno no mundo? TV e carros. Então a cidade tem muito espaço pra carro e o centro da cidade é uma torre de TV. O que seria mais moderno do que uma torre de TV, não é mesmo? Naquela época. Então a gente precisa ir se transportar pra entender como é que eles pensaram. Depois eu fui encontrar a artista plástica aqui de Brasília, Clarice Gonçalves. Ela tem um trabalho lindo sobre o feminino, o feminismo. A gente bateu um papo muito legal, vou postar esse vídeo aqui no canal já já. E é isso, foi um dia sim, balada em Brasília. Agora são 10 da manhã, eu vou pro CCBB. Gente, que lindo esse CCBB. Tá tendo a exposição do Irving Room, que eu já tinha visto no CCBB de São Paulo. E também tem um acervo, que tem uns quadros legais. Legal. Mas nossa, tô chocada, olha que lugar lindo. E depois vou no Museu Nacional. Ó, a música ali, besteira, mas quando vai. Pessoas mais maravilhosas de Brasília. Ai, gente, eu fiquei tão animada que eu não me despedi. Eu amei, Brasília. Foram poucos dias, quero voltar sempre pra cá. Um beijo, gente. Se inscreve aqui no canal, dá like no vídeo. Vamos conversando. Beijo, beijo, beijo. Tchau, bora pra São Paulo de novo. Tchau. Brasília, amo, amo, muito amor.